13 horas e 45 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão de Combate ao Racismo realizada hoje pela manhã aqui no Palácio Pedro Ernesto. Eu acompanhei e mostro para você. Entre os objetivos dos integrantes da comissão está combater o racismo dentro da política municipal de educação no que determina o estatuto da igualdade racial. A tribuna Marielle Franco faz menção a nossa querida e saudosa Marielle, mas fala também sobre a história dela de ocupar esse espaço aqui, falando da importância do debate dessa casa, olhar para a sociedade, uma construção e disputa da sociedade na perspectiva de uma construção antirracista. Também foi tema de discussão como promover o resgate e a valorização da história da cultura afro-brasileira por meio do afroturismo. A gente já fez aí acho que oito escutas, estamos na segunda audiência pública, que a primeira foi sobre saúde da população negra e hoje sobre educação. Isso é real, o racismo dentro desses órgãos públicos do município do Rio. Tem alguma coisa que funcione sobre a lei 10.639, que é a lei da educação, na qual fala sobre de fato a história da população negra? Existe. Mas isso não é uma coisa que está em todas as instituições, que está dentro das escolas públicas. Não, não é assim. Na sessão plenária desta terça-feira, o Parlamento Carioca adiou a discussão da votação do projeto de lei do Poder Executivo, que atualiza o programa Reviver Centro. Simone Braga acompanhou. No início da sessão desta terça-feira, os vereadores analisaram e votaram quatro vetos do Poder Executivo. Um foi mantido e três foram derrubados. Entre os rejeitados estão o que tomba, provisoriamente, por relevante valor histórico, social, cultural e esportivo, a sede social e o complexo esportivo do Olaria Atlético Clube, no bairro de Olaria, e o que inclui a Praça do Viseu, no bairro da Vila da Penha, como polo gastronômico, cultural, desportivo e de lazer, na lei dos polos. Na sequência dos trabalhos, o Parlamento aprovou o adiamento da discussão e da votação do projeto de lei do Poder Executivo, que amplia os benefícios do Reviver Centro 2. A solicitação foi feita pelo líder do governo, o vereador Atila Nunes. A intenção é que a gente possa chegar, pelo menos, a um consenso mínimo com relação às emendas da parte urbanística do Reviver Centro 2. Dado que nós não temos ainda esse consenso, então, acho que não seria muito correto, apesar da urgência da aprovação do Reviver, entendo que não seria de bom senso aprovarmos esse projeto, ou pelo menos colocarmos a votação antes do recesso. Os vereadores também aprovaram o adiamento por duas sessões do projeto de lei que proíbe a circulação de veículos motorizados em todas as ciclovias e calçadas do município. A solicitação foi feita pelo vereador Pedro Duarte. Na semana passada, quando eu apresentei uma emenda para que esse projeto pudesse ser melhor discutido, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, saiu uma nova resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, trazendo toda uma normativa do que é bicicleta elétrica, do que é autopropelido, do que é ciclomotor e do que é moto elétrica. Então, imagina que se nós tivéssemos votado naquele dia, no dia seguinte, a nossa legislação já estaria desatualizada. E é exatamente em função disso, dessa resolução que acabou de sair e passa a vigorar, não está nem valendo ainda, passa a valer no dia 1º de julho. Então, daqui a alguns dias, ela começa a valer. Eu acho que nós precisamos de tempo para aprofundar quais são os modelos que podem ser utilizados, quais são os modelos que não podem ser utilizados nas nossas ciclovias e, claro, aqueles também que entendem que nenhum modelo poderia ser, tudo faz parte. O autor do projeto, o vereador doutor Gilberto e outros vereadores falaram sobre a proposta. O CONTRAN não faz lei, o CONTRAN não decreta. O CONTRAN faz resoluções, resoluções definem parâmetros. Não tem nada de obediência a partir do dia 1º de julho. A lei é feita pelo município do Rio de Janeiro. Quem representa o município do Rio de Janeiro é a Câmara Municipal e o prefeito do Rio de Janeiro. Ontem mesmo, eu passando ali por Copacabana, uma senhora de idade quase foi atropelada por um veículo ciclomotor que estava ali na ciclovia, numa velocidade alta. Então, a Câmara precisa sim cumprir o seu papel, que é legislar e criar leis. A partir da próxima segunda-feira, passa a vigorar uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que define regras para o uso de veículos individuais em grupos, de acordo com a velocidade que podem atingir. Veja, com Renato Chapô. A medida entra em vigor no dia 1º de julho de 2023. Bicicletas, patinetes, skates, overboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias. Para isso, tem que respeitar os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada município. ciclomotores que chegam a 50 km por hora só podem trafegar na rua. Além disso, tem que ter placa e licenciamento. O condutor também precisa de habilitação específica. No mês passado, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública imobilizaram um homem que alugava uma moto elétrica em Copacabana, na zona sul do Rio. No calçadão, há pontos de locação deste tipo de veículo. Muito fácil de andar, só acelerar e frear. No começo de junho, uma fiscalização do DETRAN com o apoio da Polícia Civil terminou em confusão também em Copacabana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher discutindo com o policial depois que o ciclomotor dela, que estava sem placa, foi apreendido. Não encosta em mim. Doutora, eu vou levar. Eu não encosto em mim. Me leva e eu também tiro a voz de algumas autoridades. Você não encosta em mim. Você não encosta em mim. A fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Um documento está sendo elaborado. A COPE prevê multa de pelo menos 10 salários mínimos para quem for flagrado comercializando ciclomotores nas ruas da capital. Quem for autuado circulando com o veículo de maneira irregular pode receber uma multa de um salário mínimo. E veja agora as novas leis sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mariana Rosadas tem os detalhes. Passam a valer por sanção a lei que dispõe sobre a cobrança de ingressos para pessoas com deficiência em teatros, casas de cultura, casas de espetáculos e shows artísticos no município, a que institui o programa Vacina na Escola para os Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, nas unidades públicas e privadas, e a que dispõe sobre a autovistoria anual nas instalações de gás das escolas do Rio. E foram considerados de utilidade pública o Centro Carioca de Assistência em Reabilitação e Profissionalização, o Estúdio de Artes Espaço Aberto e a Associação de Assistência Social às Parteiras. O Grupo Universal nos Presídios, que faz trabalho voluntário com os internos, foi homenageado pela Câmara Municipal nesta terça-feira. Renato Chapô tem as informações. Foram entregues moções de louvor e aplausos aos voluntários do projeto. Eles contribuem para a recuperação e evangelização de internos do sistema prisional. A iniciativa foi da vereadora Tânia Bastos. São pessoas que estão à frente de um trabalho tão importante, que é resgatar vidas, tentar socializar as pessoas que estão hoje encarceradas. E a gente vê uma questão importante na vida dessas pessoas é que eles fazem voluntariamente. Saem de suas casas, façam chuva, façam sol e visitam os presídios. Conversam também com as famílias nas filas, quando estão esperando, por exemplo, a hora da visita. Então, é um motivo de orgulho nós estarmos aqui nesta casa prestigiando essas pessoas que fazem um trabalho de excelência, um trabalho voluntário, que mexe muito com toda a sociedade. Com uma trajetória de 35 anos, a UNP conta com 50 mil voluntários dedicados. Eles atuam em todas as unidades prisionais do país. Este reconhecimento incentiva o trabalho voluntário, uma atividade importante que se torna decisiva no resgate da vida de internos no sistema prisional. São almas que estão ali dentro, sofrendo, precisando de uma palavra amiga, que está na escuridão da vida e precisa de uma palavra, de uma direção. E o voluntário entra ali com a palavra, com o poder de Deus e então ele se sente aliviado, transformado e isso fortalece. E eles mesmos também se sentem renovados por esse trabalho. Através de parcerias com as instituições religiosas que são credenciadas com a nossa secretaria, em especial hoje a homenageada que é o Grupo Universal nos Presídios, leva a dignidade, distensiona aquelas pessoas que estão encarceradas, leva um pouco de dignidade e esperança de um mundo melhor. Dois médicos foram homenageados pela Câmara Municipal com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto na noite desta terça-feira. A iniciativa foi do vereador, doutor Rogério Amorim. Doutor Walter Palles é formado pela Universidade Gama Filho, é chefe da disciplina de ginecologia da Escola de Medicina Souza Marques e atua no serviço de ginecologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Tem MBA em gestão e estratégia de saúde, é conselheiro do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de, à frente do Conselho Regional de Medicina, no período mais crítico que foi o período da pandemia, ter algumas iniciativas não isoladas, evidentemente, a gente lá trabalha como um conselho na expressão da palavra, um grupo de colegas. E algumas realizações foram bem ao encontro do que a sociedade naquele momento demandava. Outro homenageado, o doutor Ricardo Farias, é médico especialista em ortopedia e traumatologia, com vasta experiência em hospitais de grande emergência. Entusiasta de uma assistência de qualidade aos usuários do SUS, ele foi eleito para a gestão de 2018-2023 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente está na diretoria como o primeiro secretário. É uma grande honra estar nessa casa, tão importante aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Ao longo desses últimos cinco anos, fizemos muitas coisas para os colegas médicos e para a população. Tivemos a honra de conseguir fazer uma transformação digital, entregando novos serviços e melhores serviços, tanto para os médicos, quanto também para a população que precisou. Para mim é muita honra homenagear dois amigos, dois colegas médicos que trabalham incansavelmente no serviço público já há muitos anos para a cidade do Rio de Janeiro. E eu não tenho a menor dúvida de que são merecedores dessa homenagem e só engrandecem a cidade do Rio de Janeiro, exercendo a medicina da maneira honesta, de caráter, da forma como eles exercem. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto